Esse é o DJ DN, o moleque lançou pra tu Vem sentando com o bumbum, vem rebolando com o bumbum O DJ tá taradão, tá sarrando, rando, rando, rando atrás de tu Tá sarrando, rando, rando, rando atrás de tu Tá sarrando, rando, 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 rando atrás de tu Oi, pra você que se interessa, eu levo o papadinhão Te vou tacar, piroca tranquilizante Vou tacar, piroca tranquilizante Oi, pra você que se interessa, eu levo o papadinhão Te vou tacar, piroca tranquilizante Te vou tacar, piroca tranquilizante De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo mamar o DN, de novo mamar a piroca De novo mamar o DN, de novo mamar a piroca De novo pra trás da equipe, de novo mamar a piroca Não fala em 10 minutos, mas você quer toda hora E aí malu rique TDA, pra mim tem umas pica danado